Vamos lá para a delegacia. Irmã Natália Mendonça está lá, apurando aí um caso de uma mulher suspeita de falsidade ideológica. Olha aí, olha a tia aí, ó. Pois é, a tia falsificava documentos para quê, Natália? Boa tarde. Oi, Branquinho. Boa tarde para você, para quem está acompanhando a gente. Ela conseguia falsificar esses documentos, conseguia o nome, a identidade dessas pessoas e se passava por essas pessoas para conseguir um dinheirinho, viu? Estou aqui com o delegado responsável por essa investigação, doutor Paulo Ludovico. Delegado, como é que vocês conseguiram chegar até essa mulher? De que forma que ela agia? Boa tarde. Boa tarde, boa tarde, Branquinho. Boa tarde, telespectadores. Um caso um pouco inusitado, já no começo do ano, nós aqui do Grupo de Repressão, Estelionato e Outras Fraudes recebemos a informação de que uma senhora havia ido a uma agência bancária situada no interior contraído o empréstimo bancário com um documento com suspeita de fraude. Além disso, o Instituto de Identificação da Polícia Civil informou para os policiais civis aqui do grupo que essa mesma senhora havia tentado ali e solicitado a confecção de carteiras de identidade aqui no estado de Goiás, mas essas carteiras não foram realizadas. Cada uma com um nome? Cada uma com um nome distinto. Então, a partir daí, na quinta-feira passada, os policiais foram informados pelo banco que a senhora tinha ido à agência bancária para tentar sacar valores oriundos de empréstimos bancários. Os policiais dirigiram imediatamente ao local, na cidade de Nova Veneza, e conseguiram abordar a senhora na saída da agência bancária. Nesse momento, ao ser abordada, ela informou para os policiais civis que se chamava Margarete e apresentou um documento feito, um documento de uma sede de identidade feito no estado de Minas Gerais. Os policiais, já ali sabendo desse artifício que ela utilizava, encaminharam a senhora aqui para a delegacia. Ela foi até o Instituto de Identificação, foi realizada ali uma identificação criminal e constatou-se que ela se chama, na verdade, Roseli e seria natural de Tocantins. Então, foi dado voz de prisão para o uso de documento falso e também pela tentativa de estelionato. O delegado agora, sozinha, provavelmente, ela não agia até mesmo para confeccionar esses documentos. Se ela contava com a ajuda de alguém, não é possível que é tão fácil você fazer uma identidade assim. Bom, agora que as investigações vão mostrar. E o curioso é que, no momento da abordagem, foi encontrado com ela também um cartão do benefício de prestação continuada, que é um benefício do governo federal. Então, acreditamos aí que haja o envolvimento de outras pessoas e, nesse caso, nós vamos encaminhar também as informações para a Polícia Federal para investigar se há o envolvimento de outras pessoas com relação ao benefício de prestação continuada. Porque, com relação ao uso de documento falso e a tentativa de sacar os valores provenientes ali do empréstimo bancário, será investigado pela Polícia Civil. Essa mulher já tinha passagens pela polícia, talvez pelo mesmo crime, ou não tinha nada a registrar? Bom, como era uma pessoa, useira e vezeira na prática de utilizar essa falsa identidade, o que a gente chama aí... O documento, ele era verdadeiro, na verdade, no sentido, era um documento feito, né, pelos órgãos verdadeiros ali, os órgãos responsáveis. Porém, as informações ali, que eram falsas, né, então, é o que a gente fala que é um documento ideologicamente falso. A gente acredita, vai fazer uma varredura que haja, de fato, ali, ou que ela tenha se utilizado de outros nomes para praticar golpes. Com certeza. Obrigada, viu, delegado, pelas informações. Branquinho? Valeu, Natália. Agradeço ao doutor Paulo Ludovico também e parabenize-o, né, ele, o pessoal, e da DEC, por essas investigações. Daqui a pouco, a Natália volta. Coloca a foto da tia, por favor. Da tia, da tia aí que foi presa. Mas, gente, parece que ia acordar ela, tirar ela da cama e levaram para a delegacia. Esqueceu de dar uma penteada. Parece que está até de pijama. Amém! Ê, tia custosa, hein? Agora vai... Rapaz, quem vê cara não vê coração, né? Você vê uma tia dessa aí, você vai pensar que é estelionatária. Falsidade ideológica, fazendo empréstimo aí no nome dos outros. Até o BPC, o BPCzinho, né, o benefício de prestação continuada, ela estava pegando de alguém. Ah, trem danado. O povo é custoso. É brincadeira! É brincadeira, hein?